Música Há menos de um mês o Gazeta e Manchete mostrou as péssimas condições da ponte que liga os bairros Triângulo Novo e Itacoari. Com vários problemas estruturais os moradores reivindicaram e o então prefeito em exercício Juracinoguera afirmou que outra ponte seria construída. Nós retornamos hoje ao local e acompanhamos o andamento da obra. As obras iniciaram assim que o prefeito em exercício Juracinoguera visitou o local com representantes da Secretaria de Obras. Em loco os gestores identificaram a urgência da intervenção. A ponte estava em péssimas condições com vários buracos, tábuas soltas e podres com a estrutura comprometida. Os moradores do Itacoari relataram vários acidentes ocorridos e a falta de segurança tanto para condutores de veículos quanto para pedestres na travessia da ponte. Agora a passagem é permitida através da passarela. Dona Francisca está ansiosa pelo término do serviço. Com a ponte depois que quiser fica melhor, graças a Deus, né? A expectativa dos moradores é pelo término da obra, mas principalmente por uma ponte que ofereça mais segurança que a antiga. Eu acharia melhor que fosse feita de alvenaria, né? Porque aí ficava um trabalho bem feito para muito tempo. De madeira tem que estar sempre renovando. De dois em dois anos, né? Sempre estar renovando. Estou vendo esse serviço aqui de muito prestígio, né? Para as pessoas que moram aqui nesse bairro. Uma nova ponte, porque os pedaços estavam caindo. Estava fazendo muito medo, estava caindo objeto aí dentro já. Segundo o prefeito em exercício Juracinogueira, a ponte deve ser construída em menor tempo possível, mas o critério da segurança será respeitado. Mesmo com a atual construção em madeira, ele afirmou que não desistiu da ponte em concreto. A prefeitura está atenta à obra, né? A secretária está sabendo que tem que ter urgência, mas uma urgência que não venha a perjudicar os trabalhos. É uma ponte provisória, né? Porque a gente vai trabalhar recursos junto à abacada federal sobre emendas parlamentares para que se faça uma ponte ali, se possível, de concreto.